Ao pé da cruz Achei-me ajoelhado E tão amargurado Tal cena contemplei O sangue que escorria A dor que ele sentia Confesso que jurei As mãos ali cravadas Feridas e sanguentadas Eu pude bem notar Naquele meigo rosto As marcas do desgosto Sem nada reclamar Eu pude ver A coroa cruel O rumo do amar do fel Seu lado transpassado Os cravos dolorosos Seus olhos fiedosos Um justo condenado A voz que o pai clamava Abrandando suplicava Perdão ao pecador Mesmo quase morrendo De angústias padecendo Mostrava seu amor Eu sei Jesus Sou eu quem merecia Tamanha agonia Sofreste em meu lugar Pra dar felicidade Pra dar felicidade Jesus eu não mereço O teu perdão Senhor O teu perdão O teu perdão